Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, acompanhar aí o dia a dia de um motorista de aplicativo da cidade de São Paulo Sejam todos muito bem-vindos, beleza? Lembrando que minha meta diária é R$300,00 e eu foco muito nas corridas médias e longas, beleza? Hoje é dia 29, Segundona, frio pessoal, frio, garuano, olha a dinâmica aí, é só assim pra ter dinâmico na Uber, tá vendo? Vou ir na padoca, comprar um café, um colete bem quentinho, rapidão, porque eu não tô legal, porque essa mudança de temperatura ferra muita gente, pessoal, principalmente eu Essa mudança de temperatura, cara, deixa minha garganta arranhando, tipo, inflamada, tô meio gripado, corpo doendo, é tipo um gripe resfriado mesmo, certo? Então, assim, a gente tem que trampar, né? Trabalhar de máscara o dia inteiro, porque vai ter gente gripada, arranhada dentro do seu carro, cara, e hoje não é mais proibido usar máscara Mas tá aí a gripe, a influenza, tá aí pegando todo mundo, tem que usar máscara, pessoal A gente não pode obrigar os outros a usar, né? Mas a gente tem que se prevenir também, quando puder, abrir o vidro, né? Então aí, vou ali na padaria rapidão, tomar um café Que hoje seja um dia abençoado, que só entre passageiros bons do nosso caminho Que Deus nos abençoe, cara, hoje eu troquei tudo, a frase, mano Troquei tudo, né? Que Deus nos abençoe, que só entre passageiros bons do nosso caminho Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, beleza? Deixa eu ali comprar meu cafezinho e bora pro arrebento Isso aí, pessoal, já tem um concorrente aqui na minha frente, ó Será que é esse aqui do canal, velho? Por eu estar divulgando onde eu fico aqui, perto do lado da UPA Lá dos prédinhos, venho aqui só pra roubar minhas crentelas Tomando cafezinho com leite aqui Não costumo tomar café de manhã, porque eu passo mal Não sei porque eu sempre fui assim Fico ruim pra caramba Mas como minha garganta tá zoada, tem que tomar alguma coisa quente Deixa eu zerar a tripe aqui, ó Vai Zerar a tripe Aí Nossa, cadê meu celular, mano? Nossa, velho Vamos aí, pessoal, ó Qual vai ser a estratégia? Como tá dinâmico dentro dos bairros Não vou pegar coisas longas logo de manhã Isso, sumiu tudo Não nada ficou branco Porque qual a estratégia? Quando tá dinâmico assim O esquema é tentar aproveitar esse dinâmico dentro dos bairros Você faz 50 conto rapidinho Aí, ó, como tá Porque tá frio Tá chovendo, né? Garoando Então o pessoal perde muito Então eu vou ficar dentro dos bairros aqui Pegando essas corridinhas com os dinâmicos aqui Quando for umas 9, meia, 10 horas Eu comecei a tocar as corridas longas Eu já começo a pegar Porque aí o trânsito já parou um pouco também Porque o trânsito tem que tá pesado pra caramba Então já já eu ligo a Uber 99 Aí em driver E vamos ver Só tomar de tomar meu cafezinho aqui Beleza, ó Cai miserado Eu já peguei a minha primeira aqui R$33,00 pra ouvir da Raimundo Eu acho que é Sei lá, não sei se é Pirituba Ou se é Eu não vi direito Mas é Raimundo Pereira Magalhães Pode ser depois da Marginal Tietê também, né? Porque a Raimundo passa da Marginal Tietê Mas não é não Acho que é depois de Itaipas ali Pegar ali o Felipe Fica esperto nesse tempo aqui, pessoal Tá chovendo assim, ó Cara, o que pede, pessoal Pronto comigo, acontece muito Corrida com parada, velho Entendeu? Nesse tempo aí, ó Vamos pra ajudar um amigo, não sei o que Vamos pedir um Uber E vamos fazer umas paradas aí Cara, é comum pegar coisa com parada, mano E é horrível, hein? Acabou de tocar pra mim aqui Eu cheguei até a aceitar Quando eu vi que tinha parada, ó Cancelei Porque coisa com parada É B.O., cara Odeio, odeio Então, pessoal Cheguei aqui Em Pirituba Na verdade, tô perto do shopping Do shopping Tietê Que eu vim deixar o passageiro Muito trânsito Tá passando no rádio aqui Que tá tendo paralisação Das empresas de ônibus, né? Nove empresas paradas, meu Desde a madrugada Não sei se vocês já voltaram Tá voltando Então, assim Trânsito de São Paulo O que cai pro centro de São Paulo Tá lascado Porque se dentro do bairro Tá um trânsito horrível Imagina pra lá Então eu vou ficar dentro de bairro Na verdade, eu acabei de pegar uma corrida Pra Barueri Barueri é contra fluxo Vai ser uma corrida rápida Acredito eu, né? Essa que tava dando 33 minutos Foi pra uns 45, eu acho Depois eu vou ver se eu consigo Pegar uma graninha a mais Puxar uma graninha a mais Nessa corrida aqui Aí eu vou pra Barueri Fazer umas coisas dentro de Barueri ali Cair pro cara picuio Mas eu não vou pro centro não Porque tá um caos, cara Olha o trânsito aqui, ó Na Raimundo Tá treta, cara Treta demais Então nove empresas de ônibus paradas Meu Deus do céu Imagina o caos que tá, cara Tá horrível, velho Vamos ali pegar a Thaís A rádio falando, né? Eles estão fazendo assembleia Por conta de melhores salários E aí o que aconteceu? Houve um atraso nessas assembleias A treta teria terminado Às cinco da manhã Mas era seis e meia Ainda tava Um monte de ônibus paralisados As empresas atrasaram A saída dos busões Neste momento A SP Trans diz Que o processo já foi normalizado Que os ônibus já estão na rua Mas a gente sabe Que o atraso fica aí Por um bom tempo Então atraso De saída dos ônibus Nas garagens Aí tem a chuva Segunda-feira Que a galera tá irritada Eu tô irritado Tô irritado Tô criando um grande Bololô nervoso Né, Carduzilhos? Ô Brasil, tem umas mensagens Aqui chegando Falando que a prefeitura Cancelou o rodízio É isso? Procede ou não? Quem falou isso? Só porque hoje não é quinta-feira Eu adoro esse tipo de informação Que eu ouvi dizer Parece que Dá uma checada, Brasil Você quer que eu cheque? Você quer que eu cheque? Só aí, pessoal Estou em Barueri Ó, 8 e 11 70 reais e 49 70 reais e 50 É, tentar pegar umas coisinhas por aqui Fugir do centro, meu Porque tá o caos, cara Tá o caos Vamos ver se tem que pegar uma coisinha Aqui pra frente Aqui, ó Aí, pra onde eu vim, ó Tava aqui em Barueri Eu vim pra cá Caiu aqui pra baixo Fiquei bem na beirada de Carapicuíba Tá vendo? Tá tocando corrida Mas levando pra Faville Barueri de volta Osaspo É muito trânsito, cara Ficaria de bairro aqui Vamos ver se tava alguma coisa por aqui Porque se for sentindo o centro, meu Tá ferrado Porque tá trânsito pra caramba, meu Meu Deus do céu Ficar por aqui, ó Aí, ó 11 pra onde? Centro de Barueri, ó 11, meu Tem que até que tá bom Mas eu não vou voltar pra ser de Barueri, não Acabei de vir de lá Ó A estratégia é pegar a corrida aqui dentro, aqui, ó Até o trânsito parar ou diminuir, cara Que tá embaçado Isso aí, pessoal Eu vim parar aqui em Osasco Não no centro de Osasco Porque eu tô É... Eu peguei essa coisa porque era do outro lado da Castelo Branco Do lado da Quebrada Onde? Osasco 19 minutos, meu Isso aqui já é pro outro lado, ó 5 minutos pra pegar Não vou pegar, não Então eu tava onde? Eu tava aqui Bem aqui, ó Esse cantinho de Carapicuíba Peguei a corrida pro outro lado Pra ficar Dentro dos bairros Pra pegar corridas curtas Em média Entre bairros Tentando não pegar por cento Por causa do trânsito Né? Essa coisa até que dava pra fazer Mas não 5 minutos pra buscar 2 caídos pra buscar também quase Sem chance Se tocar uma gordurosa Com valor alto E... E com tempo razoável Eu vou embora Mas se não Eu vou ficar aqui Entre barcos, né? Tem que pegar corridas de 16 20 25 17 Tá tocando Mas... No meio do trânsito Sem chance, cara Tá embaçado Tá embaçado Cara, passageiro Engraçado, né, mano? Então, essa moça Que eu peguei aqui Ela tava... Tá de batom, tá? Não sei o que Toda produzida Não sei se ela veio pro trabalho Tá saindo do trabalho Sei lá Ela veio de máscara, né? Então, no caso Põe, moça É obrigatório usar máscara? Eu falei Não, não é obrigatório Mas é mais saudável, né? Falei pra ela Que ela deu risada O único que meu Nesse tempo Eu falei pra senhora Nesse tempo aqui, moça Nesse final Muita gente fica ruim Então, o que entra de passageiro Ranhento aqui dentro Tocindo, espiando Não tá escrito Então, eu fico de máscara Quando der o abovido Pra dar uma arejada Mas, é... O risco de você pegar Uma gripe, alguma coisa Aí, pro passageiro Que tá... Que andou no meu carro Que é grande, né? Mas, assim Ela não colocou máscara E foi tossindo até aqui, mano Passageiro Tudo por quê? Pra não tirar o batom, cara Mano, pelo amor de Deus, né? Primeira vez que eu pego Uma passageira chamada Jo... Vi... Ana Jovi... Ana Porque ela é jovem Isso aí, pessoal Atualizando Estou aqui Estou aqui em Osasco Ainda E para aí, Osasco É... Agora, que hora que é? 11 horas agora, pessoal 137,24 na... Na Uber E... R$15,00 e pouco Na Noventro Foi com... Quase R$150,00 Ou R$150,00 Mais ou menos Estratégica que eu fiz de manhã Até agora deu muito certo, né? Pra pegar coisas Curtas e médias Entre os bairros Corrida longa Gordurosa e gordurosa Não tocou nada E agora morreu, hein? Tocou a Uber 99, hein? Driver A Urban Menos a Mobizar Mobizar Pra nunca tocar pra mim Não toca nada, cara Morreu de um jeito Que... Meu Deus do céu, cara Mas não tá tocando E agora chegou mais um Uber Pra concorrer com a minha vaga Certeza que o cara é Uber Vamos ver se toca uma gordurosa, né? Vem bater os R$250,00 Até meio-dia, né? Tem uma hora ainda, né? Vamos ver É, pessoal Vai dar 11h10 10 minutinhos parados Não tocou nada Ainda tem um concorrente Na minha frente aqui, ó Vai fazer Sair Você acha que a estratégia Às vezes, muitas vezes É ficar parado? Não Já ouviu aquela frase Que os ricos falam Pra ganhar dinheiro Tem que gastar dinheiro Nós, motorista Pra ter corrida Nós temos que gastar gasolina Então eu não fico parado, não Só 10 minutos Tocou nada? Vou me enfiar pra dentro dos bairros Que sabe se eu não vou pescar Uma corrida já, já Vamos ver se vai dar certo Aqui pra dentro O que eu falei? O que eu falei? Aí 11h12 Muitas vezes Você tem que andar Pra pescar a corrida Ao invés de ficar parado Não sempre dá certo, né? Mas a maioria Maior das vezes dá certo Vamos lá pegar o Guilherme Ai, pessoal Tô com uma passageira aqui A corrigida é de 10 minutos, ó Eu vou parar no posto Pra ela comprar cigarro Assim, a gente não gosta, né? Mas eu paro de boa, pessoal Não tem estresse, não Deixa ela comprando de boa Volta Dois minutinhos Não vai me deixar nem mais rico Nem mais pobre Sabe? Pedir eu não vou falar Ah, moço Eu não vou parar não Porque isso aí não vale a pena Não sei o que Não É estresse à toa O passageiro vai te avaliar mal Pode arrumar confusão Meu, para, mano De boa Sabe? Deixa ela comprar Volta Ah, é dois minutos a mais Três minutos Não vai fazer diferença nenhuma, não Espera ela voltar aí Que tá tudo certo Aí, pessoal Fiz a gentileza de parar Pra comprar o Cigarrinho da mulher Aí, ó Me deu cinco conto Deu pra ver ali, ó Cinco conto ali, ó Ou é dez É cinco, né? Nem conheço mais dinheiro na vida, pessoal Eu não pego dinheiro De papel assim Há muito tempo Cinco conto, ó Pra comprar Uma coquinha, sei lá Ou salgada Alguma coisa E normalmente Quando você faz essa gentileza Pra pessoa Normalmente Ela deixa uma caixinha No aplicativo Se você for legal com ela Normalmente Ela dá uma graninha assim, ó Ela valeu a pena, né? A coisa de dez reais Virou quinze Né? Tá bom Pessoal, vou mostrar essa região Essa parte aqui, ó Aqui, ó Ai Que É na cidade universitária Aqui, ó Aqui a noite É muito perigoso, cara Aqui eu não faço Assim, ó Às vezes pode tocar Passageiro Pra pegar na cidade universitária Mas você passar por aqui Nessa rua aqui, meu É muito perigoso É Pela Avenida Corifeu E sobe ela aqui Quem vai da região aqui Vai conhecer Né? Espronto Campo Lipo Cara, vou pegar, meu Não vou almoçar, velho Fazer, vai Deixa eu ver onde é que é Essa passageira aqui Dirija-se ao local E aí tem o condomínio aqui, ó O pessoal da Sem teto Aqui, pessoal Ficava tudo esse lado aqui, ó Agora passaram pra cá Olha como tá feio aqui, pessoal Dá um ligo, ó Apesar que hoje tá até mais limpo Falar a verdade, viu Virem à esquerda Na Avenida Corifeu de Azevedo Marques Aqui à noite é um pouco perigoso, viu Não conselho ficar fazendo Corrida por aqui, não Indo pra cidade universitária Passando pra essa rua aqui Ou a rua do outro lado ali também Que é a região que eu acho que sabe, né É embaçado Tem assalto Aqui tem assalto Que aqui, pessoal A cidade universitária É várias entradas que tem Você pegando a Corifeu Pra esquerda Aqui sempre tem uma Azevedo pra Aqui pra cidade universitária Tá vendo, ó E aí Tanto que essa aqui é outra entrada Que eu vou entrar Pra pegar a passageira, ó Cidade universitária Tá vendo? Aí, ó Então tem várias entradas Aqui tem umas três As duas ou três entradas Mais ou menos E essa passageira Eu vou pegar aqui Exatamente dentro da cidade universitária Que é grande aqui dentro Aqui dentro é grande pra caramba Entre na rotatória E use a primeira saída É, pessoal Onde vim parar? Em Budasartes, mano Budasartes é da hora, hein Já vim na feira aqui Com a minha esposa Mano, lugarzinho da hora, hein, meu Não sei se hoje tá tendo, né Mas final de semana É muito da hora Budasartes Eu gosto de vir pra cá Agora eu vou almoçar rapidão Comer o marmicão E continuar Tô com uma coisa de 30 conto, cara Dando 44 minutos pra fazer Mas eu não identifiquei o destino, cara Falei, deixa quieto Vou almoçar logo Se eu não almoçar agora Eu não vou almoçar mais Tenho certeza Tô aí com, ó É, uma hora da tarde agora 203 na Uber E 15 na 99 Tô aí com 217 220 Mais ou menos E aí eu vou almoçar aqui na frente Aqui, ó Que mais tranquilo Pessoal, acabou de tocar Uma gordurosa maravilhosa Pessoal, de 86 reais Cara, eu tava descendo do carro Pra almoçar, velho Hoje eu não vou almoçar, cara Deixa quieto Se eu não me engano É pro lado de Guarulhos Se eu não me engano Essa corrida Eu até tirei uma print Antes aqui Deixa eu ver se eu Aqui, deixa eu mostrar a print Deixa eu aproveitar que tá no trânsito Aí, ó É... Vila Paranaguá Eu já fui pra esse lugar aqui É... Acho que é pro lado de... De Guarulhos, velho Se eu não me engano Mas eu nem... Eu nem parei, velho Vamos embora, cara Vamos embora Gorduroso Que eu tava querendo, velho Você é louco Adoro essas corridas, cara Eu amo, eu amo Deu uma horinha pra fazer, cara Uma horinha e pouco Você é louco Flash ainda, tá? Não é passageiro É flash Entregar alguma encomenda, ó Retirar item Ha, ha Isso aí, pessoal Acabei de pegar encomenda aqui, ó Na Outlet Aqui na Zump Aqui nessa lojona aqui, ó Vamos levar Deixa eu ver se eu tô certo Se é pro lado de Guarulhos mesmo Deixa eu jogar aqui no Waze aqui logo Não é que é que seja em Guarulhos É pro lado de Guarulhos, se eu não me engano Se não for, também eu não me lasquei, hein 70 minutos tá dando Qual do trânsito Calculando Não, uma hora e treze, ó Tá bom o tempo Aí, ó Pegar o Rodanel Mário Covas Ou não? É, pegar o Rodanel Já passa em Peru Perú já almoço, já Isso mesmo, ó Carapicuiba, Barueri Rodovia Presidente Marginal Tietê Aí, ó Ayrton Senna, tô falando? Cadê? Aí, ó É de Guarulhos mesmo, pô Guarulhos aqui, é em Guarulhos mesmo Aqui, ó Guarulhos aqui Aqui é Guarulhos Bom, vambora, vai Vambora 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 I am Thinking it over Thinking it over And I can't count to Tchau. E aí, para quem não é de São Paulo, aqui é o Rio Tietê. Rio sujo, poluído, cheio de merda. Poluído sujo, cheio de merda e cheio de capivara. Vamos ver que a gente vê algumas capivara por aqui. Olha aí, ó. E é tudo merda boiano. Uma pena, né, gente? Imagina se esse rio fosse limpinho, igual Veneza, igual lá na Itália, lá na Veneza, que tem aquele corre, a pessoa anda de barquinho. Pensou, cara? Isso é show de bola, né? Que pena, né, meu? Isso aí, pessoal. Encomenda entregada, R$ 14,29, R$ 290,04 na Uber. E R$ 15,99, R$ 15,68. Então, meta de 300 conto batida já. Vou colocar aqui o destino Perus. A Uber já tá com o destino Perus. Então, tô indo embora pra casa. Meta batida, se tocar alguma coisa interessante pra lá, eu faço. Se não, tchau e beijo, a gente vai abastecer, fazer o resuminho. E já era, beleza? De, 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 em Budazar direto pra Guarulhos, hein, pessoal? Tirão de boa, pegando a estrada, a rodovia. A confiança voltou 100% no carro, graças a Deus. Sem medo nenhum, pessoal. Então, vambora. Voltar, vamos ver se toca uma gordurosa. Tocou uma gordurosa sentindo casa, eu faço. Se não, vamos bater até Perus. Não tem problema, não. Vambora. Caramba, pessoal. Minha mulher é sortuda, né, ó. 15 e 7. Faltando 18 minutos pra me chegar em Perus. Ela sai às 15 e 30. Vai dar certinho pra pegar ela. Bicho, é sortuda, hein. Passa no mercado pra comprar um pão com mortandela. Apesar de eu não ter almoçado, tô com vontade de comer pão com mortandela e queijo. Então, fazer ela ir lá comprar. E comer. De lado de Guarulhos pra cá, tocou as corriginhas, mas eu não peguei, não. Tocou uma coisa de 13. Tocou uma coisa de 8, 7, 20. Vai tudo pra dentro dos bairros. Falei, deixa quieto. Vambora pra casa. Tá bom. Porque amanhã, normalmente, de terça-feira, eu não trabalho, né. Mas amanhã eu vou trabalhar, cara. Amanhã eu vou trabalhar. Aí, ó. O shopping Tietê aí, ó. Tietê Plaza Shop. Mensagina é sortuda, hein, ó. 15... Ai, caramba. Ó, 15, 28. Certinho na hora que ela sai, hein. Tô chegando aqui na base. Certinho. Sabe, enquanto a minha manhã não vem, vamos fazer um resuminho rapidão. Ó, rodei 248 km hoje. Tá, não abastecei ainda. Eu vou abastecer. Eu já mostro pra vocês quando deu o abastecimento. 290 reais e 4 centavos na Uber. E acho que 14 é 15 reais na 99, né. Mais 5 de caixinha. 300 e pouco aí. Vamos ver o resuminho aqui rapidão. Vamos lá. Primeira coisa foi cancelada. 33 e 27, 45 minutos. 18, 48 km. De Caeiras. Oxe, é. Da Vila Rosina pra Jardim Iris. 33 e 22, 32 minutos. 25 km. É, do Jardim Iris para Alphaville, para o Barulho Eri, 37. Deixa eu, ah, esse aqui é o seguinte, pessoal. Esse aqui, o tempo deu um pouco a mais do que tava prometendo. Deixa eu ver se eu tirar um dinheirinho. Quem sabe, né. Custa nada, pessoal. Eu vou ir direto aqui no valor parece baixo. Se eu estás dando a tarifa, quem sabe, né. Quem sabe não ganhou alguma coisinha. O que você sabe. É, você recebeu um valor de 33 e 27. A estimativa do preço. Então, não mudou nada. É isso aí. 33 e pouco. 33 e 27. Isso aqui não deu em nada. 37 e 22, tá. Para Alphaville, 17 e 30 e 25. 9, 4KM. De Barulho Eri para Osasco. 13, 73, 16 minutos. 6, 8KM. De Osasco para Barulho Eri. 21 e 96, 20 minutos. 12, 9, 3KM. De Barulho Eri para Osasco. 13, 76, 19 minutos. 6, 9, 4KM. De Osasco para Osasco. 13, 11, 15 minutos. 7, 9, 3KM. De Osasco para Osasco mesmo. 10, 72, 18 minutos. 4, 9, 8KM. Já agora é para o Botantã. 21, 78, 30 minutos. 9, 4KM. Do Botantã para Campo Limpo. 20, 20, 20 centavos. 21, 12, 4KM. São Paulo para Osasco de Budazate. E a última, 86, 99. 1 hora e 18, 58KM. De Budazate. Para Vila Paranaguá. Lá em Guarulhos. Vamos ver se conseguiu. Vamos ver com aquela graninha a mais. Deu 86, 99. Vamos aqui no ponto de interrogação. Ajuda com a viagem. Revisão de um valor. Solicitar a revisão da tarifa. Primeiro vamos por tempo aqui. Tempo de viagem correto. Vamos ver o que vai falar. Você recebeu um valor de 89,74. Estimativa do preço. Certo. Revisão. Agora vamos ver. O preço parece baixo. Vamos ver se aumenta alguma coisa. Você recebeu um valor de 89,74. Acima chegou do preço. Então está certo. Não adianta. Dessa vez não deu para ganhar nada. Tá bom. Foi uma coisa bem rápida na verdade desse flash aqui. Pessoal, então é isso aí. O que a gente escuta hoje foi muito bom. Consegui ficar nas corridas médias dentro dos bairros. Sem pegar trânsito. E praticamente eu não peguei trânsito nenhum. Então essa estratégia de ficar dentro dos bairros. Tentando fugir do centro, do trânsito. Deu muito certo hoje. E essa última coisa foi a gordurosa. E meu, foi maravilhoso. Vem meu AVG, né? Depois que eu comecei a bater com gasolina. Eu não mostrei mais uma AVG, né? Mostrava só. Cara, 19,5. Tá errado essa bagaça. Tá errado, mano. Ué, mas... É porque eu peguei muita rodovia hoje. Cara, tá 19,5, velho. Caramba, mas... Sei lá, achei que ia estar bem menos, viu? É porque eu andei muito dentro de bairro, né, meu? Apesar que eu peguei muita rodovia hoje também, né? Só tirão. E a média ficou em 19, cara, na gasolina. Eu sei que esse cara é econômico. Mas também... Caraca, eu vi certo mesmo. Pensei que ia estar nos 14. Olha, cara. 19,5 a média. Pô, essa bagaça tá quebrada, velho. Comentem aí. Que eu acho que tá quebrada essa bagaça. Chegou finalmente, hein, meu? Tá louco. Chegou, vamos lá abastecer. Já vou mostrar pra vocês... É... O outro que deu o abastecimento. E passar ali na padóca. Comprar um pão com mortandela e queijo. Vai comprar pra nós? Vou dar meu cartão black pra você. Não esqueça a cabeça, não. Então, te dá meu cartão black. Copa pão, mortandela, queijo. Cuidado com esse cartão black aí, viu? Você sabe que só... Pessoas com... Com muito poder de aquisição que tem esse cartão black. É motorista de aplicativo, Neymar, Messi. Vê se não gasta tudo. Você trabalha com coisa, ou... Você é black, filho. É black. É só motorista de aplicativo que tem. É infinito que tinha black. É sem limite. Mas o dele é sem limite. O seu não, seu tem limite. O meu é sem limite também. Não tem limite. O meu não tem limite. Gastou um pouquinho que tem aí. Fica sem limite mesmo. Eu acho que eu vou falar do acessamento 500 que eu esqueço. Deu 102 reais e 10 centavos. Beleza, pessoal? Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o like, compartilhe. Que Deus abençoe vocês grandemente. Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. E até amanhã. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.